O que a gente faz na rua é a captação de recursos, ou seja, a gente aborda a pessoa e oferece uma ideia, que é a ideia de ajudar crianças. Quando a gente não tem contato com o projeto, essa ideia passa talvez um pouco sem cor, um pouco ofuscada. Agora, quando a gente conhece um pouco dessa realidade, consegue entender como funciona e ainda mais perceber o quanto faz bem para as crianças estarem aqui, a gente consegue passar com mais emoção e mais amor naquilo que a gente está fazendo.